O meu nome é Filipe O meu nome é Sebastião, o Rodrigues de Carvalho Fui carreira e com saudade lembro os tempos de trabalho Hoje eu moro na cidade, mas nem de casa eu não saio Chego a sonhar com meu carro, cortando pelo Natal Quatorze boi, todos moiros, desde aqui ao cabeçal Nome da minha boiada até hoje estou lembrado Redondo e marechar gravei e desejado Jagunce e violência, estrangeira no verá Retaco e varão, foi baixo e reforçado Maneiro e rochedo, doze boi aparelhado A junta de cabeça e o ouro preto e coração José Martins e Azevedo, o nome do meu pastão Na fazenda São Luís, onde eu morei um tempão Cortava aquele serrado, lotadinho de argotão Tava um dueto doído, rugimindo dos portões Hoje eu moro na cidade, mas não posso acostumar Em outubro fez dois anos que eu deixei de carrear Às vezes quando estou sozinho e começo a me alembrar Parece que estou escutando o meu carro a cantar Eu nasci pra ser carreiro, não nego o meu natural Eu nasci pra ser carreiro, não nego o meu carro a cantar Eu nasci pra ser carreiro, não nego o meu carro a cantar